Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje, véspera de Ano Novo, dia 31 de dezembro, vamos passar aonde? No Epcot. Pra mim, particularmente, eu prefiro passar aqui no Epcot, por conta das festas e tudo mais. Há mais de 12 anos que a gente passa o Ano Novo aqui, já passei em hotel, já passei no Hollywood Studio, já passei no Mestiquinho, já passei em festa particular, mas eu prefiro aqui no Epcot. Estamos chegando agora, 8 horas da noite, porque a virada é só meia-noite, então tá tranquilo que eu vou mostrando as festas em cada pavilhão pra vocês. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e bora lá comigo. Entramos! Já tô vindo aqui ao Rio Jay, mas não sei exatamente ainda onde está, mas vou mostrando tudo aqui pra vocês. Nós vamos aproveitar que a gente não viu essa área da Moana, toda iluminada. Vamos ver. Pra facilitar, ó, os cash members estão aqui no meio, tem uma fita, ó, dividindo quem vai pra lá e quem vai pra lá. E isso tudo é organização Disney, pra esses dias muito cheios. Você nunca está comemorando, porque o quê? Minha segunda vez tá aqui. Minha segunda vez! Minha segunda vez até o Vitória. Minha segunda vez! Minha segunda vez, ó, meninais! Obrigado. Como no ano passado, a gente vai jantar aqui no pavilhão americano, que é carne de porco. Já é uma tradição nossa comer o porco na véspera, no dia 31 de dezembro. E eu vou mostrar para vocês, que a gente pediu um prato adulto e um infantil. Eu vou mostrar tudinho para vocês. O pavilhão americano está aqui, a gente come nesse restaurante aqui, que fica do lado esquerdo. Pedimos esse aqui, que é de adulto, que é o porquinho desviado. E o acompanhamento eu pedi mac and cheese. Aí infantil, eu pedi um mac and cheese, que ele vem com dois acompanhamentos. Que eu podia pedir até o outro mac and cheese, mas aí a gente pediu os dois acompanhamentos de onion rings, que a gente adora essa onion rings. E vem com uma bebida. Isso tudo aqui, ó, deu 20 dólares. Ó, a onion rings. Ela é uma capinha de cerveja, se eu não me engano. E aí, ó, a gente divide o porquinho. É bem gostoso. Olha só a fila do banheiro, ó. Então, quando vocês quiserem ir ao banheiro, venham um pouquinho antes daquela vontade apertada. Porque aqui, ó, a fila está bem grande. Aqui no Reino Unido tem uma festa silenciosa. E aqui, ó, é a fila pra você pegar o fone. Então, enquanto alguém não sair de lá, você não entra. Então, fica bastante fino. Ó, daqui a gente não consegue passar. Não, ó, você não escuta música nenhuma. E aí, eles estão todos disponhos. O que é que eu disse agora? Vai. Vamos lá. Feliz ano novo, feliz 2024, eu ia falar 2014, 2024 para vocês. Aqui sempre comércio, primeiro no Japão, depois China e vai indo nos países até o Reino Unido e o último é os Estados Unidos, que é aqui que tem a contagem regressiva. Essa foi a minha passagem de ano, mostrei tudinho aqui para vocês, espero que tenham gostado. Ative as notificações para continuar recebendo meus vídeos e até a próxima. Bye!